E a gente abre a edição deste sábado com a notícia da confissão do zootecnista Hugo Imaizumi, de 41 anos, de ter matado os próprios filhos de 3 e 4 anos na madrugada do último domingo. A delegada da mulher de Rio Preto ouviu ontem à noite o depoimento do zootecnista. Para a polícia, ele disse que cometeu o crime por ciúmes da mulher. Hugo foi ouvido em um quarto da enfermaria do hospital de base, onde permanece internado, depois de também ter tentado se matar. Segundo o que ele disse para a delegada, o fato de perder os filhos em uma possível separação o deixou desesperado. Hugo confessou também que antes do crime deu sonífero para os filhos para que não houvesse dor. Na próxima segunda-feira, a delegada deve ouvir testemunhas e o caso deverá ser encaminhado para o Ministério Público ainda na semana que vem.